Olá, bom dia, eu tô arrumando aqui o Instagram também, agora sim. Salve pessoal do Instagram, salve galera aqui do YouTube, do Facebook, da Twitch. Hoje eu vou abordar as góticas, né, vou fazer um pouquinho de gótica. Já deixei uma frase ali no YouTube, pra todo mundo ver ali que é Titíbulos em culpa esta. Então eu já falei, se tiverem erros hoje, não é culpa minha, tá bom? É culpa do Titíbulos. Quem não conhece o Titíbulos, vai atrás lá das últimas postagens, aliás, da sexta-feira da semana passada, que eu falei sobre ele. Tô tomando um cafezinho, aliás, um cafezão. Nossa, cara, fiz um café. Aliás, o que minha esposa fez? É que a gente acordou meio caindo na cama hoje, né? Eu falei, caramba, eu tenho a live. Daí minha esposa falou, vai lá que eu vou fazer, que eu faço aqui, vou fazer um chá pra mim e faço um café pra você. Daí eu só pus o pó e ela passou uma canequinha pra ficar acordadão o dia inteiro hoje. Que bom, né? Tuca, salve! Tássio, seja bem-vindo aí, galera. Então, já que a gente já tá com o pessoal chegando, eu já vou começar, já vou colocar a câmera em cima da minha área de trabalho aqui, tá? E daí vamos começar já a escrever um pouquinho. Na verdade, eu vou mostrar os tipos de góticas, né? E vou... Se der tempo, eu escrevo, mas a ideia maior aqui é mostrar a diferença entre elas, né? A diferença entre a gótica primitiva, que é do século XI, que ela é uma modificação da Carolinja. Tanto que alguns chamam de Carolinja tardia. Mas a Carolinja de quando? Carolinja é século VIII, tá? É século VIII, IX. Foi produzido finalzinho do século VIII, ano 790, que é cacetada, e foi instituída no século IX, a partir do ano 800, ano 801, em diante. E aí, século IX. E aí, século X, o império do Carlos Magno já se desfacelou. E aí começaram a surgir as escritas derivadas da Carolinja. E na Inglaterra, chamou-se de Carolinja tardia ou gótica primitiva. É que depende do mosteiro, depende do lugar, depende do autor, do historiador que recupera essas informações, né? Por exemplo, a letra fundamental do Edad Jolston, ela é baseada na Carolinja. Ela é do século IX, mas é baseada na Carolinja, tá? Então, quem já estudou a fundamental, vocês vão perceber que a gótica primitiva, ela é parecida com a fundamental. Sim, porque é o início de transformação. Tanto que a gótica primitiva, ela durou do século XI ao XII. Porque a partir do século XIII, já vem a gótica textura e a gótica precisos, tá? Que são derivadas dessas aí. Então, eu vou falar hoje, agora, sem dúvida, Tuca, agora tudo é culpa do Titífilus. Arrumei um bode expiatório, e bode no sentido literal, né? Porque como ele é um demônio, tem corpo de bode, tem pé de bode, então é um bode expiatório no sentido amplo da palavra. O pessoal diz que gosta de assistir as lives aqui porque aprende cultura inútil. Não, eu acho que nenhuma cultura é inútil, né? Eu acho que todo tipo de informação que a gente adquire... Pô, o pessoal lá do YouTube estava com o meu áudio baixo, porque eu deixei o microfone perto da minha mesa, tá? Deixa eu ver se está tudo certo aqui com o microfone. Referências de som... Ah, agora ele vai ficar bom. Não, saída aqui, eu estou falando até a entrada. Tá certo, agora deve ter ficado melhor. Ué, galera, não é fácil ser professor nesse mundo digital que você tem que configurar um monte de dispositivos? Bom dia, Gustavo! Diego, salve aí, galera! Bem, eu estou aqui tomando meu café, agora vou colocar meus anéis da sorte. Anéis da sorte é ótimo, né? Pessoal, eu sou um cara muito cético em relação a crenças, a aceitação, porque eu estudo sobre senso crítico, sobre teoria crítica, então eu tenho que ser o mais cético possível. Cético significa aquela pessoa que ela primeiro verifica os fatos, né? E não coloca nenhum tipo de sentimento que adiante os fatos, a conclusão dos fatos, tá? É mais ou menos, quer dizer isso. Cético não quer dizer descrente, quer dizer aquele cara que, primeiro, vamos ver, vamos analisar os fatos, vamos analisar as tendências, vamos fazer uma análise. Então, no sentido de que eu estudo, verifico o que é e passo para vocês, tá? Não estou falando em termos espirituais, estou falando em termos de conteúdo das escritas. Então, assim, ah, essa escrita foi feita assim e assim. Eu falei, não, espera aí. Sem dúvida. É, o Edward Joston, né? Ele manteve as imperiais romanas. Na verdade, a história manteve. A história manteve, né? E ele apenas colocou lá, bem, já que todo mundo usa a maiúscula romana como maiúscula, eu vou continuar usando e pegar lá o modelo original lá do século I, né? O Edward Joston foi o grande, ele e o Koch, Rudolf Koch, foram os grandes calígrafos do século XX, né? Dois dos grandes, né? Porque a gente teve vários outros, Hermann Zapf e outros, enfim. Nem vou entrar nessa, porque senão a gente nem termina aqui de fazer a prática hoje, né? Que a ideia é a prática. Exatamente. E mesmo o pessoal lá do Renascimento também utilizava as capitais romanas. E foi adiante, né? Agora, uma coisa que ele recuperou, essa escrita, e é claro, né? Não que ele recuperou como ideal, porque a gente já tinha as humanistas que levaram a nossa escrita atual. A nossa escrita atual, cursiva, é derivada das humanistas italianas. E a gente tem que lembrar que a Itália também teve uma gótica chamada rotunda. Também teve as maiúsculas lombardas, que a gente usa até hoje, que são lindíssimas. Então, tem uma questão política também, né? O que era feito na Inglaterra, o que era feito na Itália, o que era feito na Alemanha. Então, tem a questão dos países manterem a sua identidade própria. Um dia eu vou falar sobre isso, até para contextualizar um pouquinho mais essa questão do Edward Jolston, né? Por que ele escolheu o que ele escolheu? Por que a Carolinja e não a Humanista, né? Que já era uma letra muito mais fácil. Claro, porque ele quis recuperar as escritas feitas com pena quadrada, ou pena chata, né? A ponta chata. Às vezes eu tenho receio de falar ponta quadrada, porque a Speedball, que é uma fabricante de penas, eles têm a pena quadrada, que é o formato B, se não me engano, o formato B. E a ponta quadrada é para você fazer letras sem contraste. Então, quando eu falo de ponta quadrada, a ponta quadrada da Speedball, que é uma empresa que faz penas, né? Ela não tem contraste por translação, é outro tipo de contraste. Então, eu vou deixar de falar isso um outro dia, tá bom? Que eu acho que é legal, porque vai aprimorar um pouquinho mais o conhecimento da galera aí sobre os tipos de ponta, né? Salve, Dom! Uau! Que legal, pessoal! Que legal que vocês estão aí curtindo. E, assim, história, pessoal, é uma coisa que não acaba mais. Tem muito conteúdo, muita coisa. Eu vou colocar vocês agora em cima aqui da minha área de trabalho. Aí. E tem bastante coisa aqui, sim. Tem bastante coisa. E agora, agora vocês aqui... Vamos lá. Cadê dele? Minha câmera. Ah, não. Pô, já tava no lugar certo. Tem que mudar aqui. Isto. Pronto. Uau, 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 uau. Bem, vamos lá. Pegar minha cadeira aqui com a almofada. Acender mais luzes. Hoje, galera, eu vou trabalhar aqui com vocês com a Paralel Pen. Por quê? Porque nesse caso, ela é mais rápida. Pegar uma reguinha. Pegar o meu compasso pra medir, pra medidas. Já tem um lapizinho, um lapizinho. Pegar um lapizinho aqui. Né? Eu gosto de ter sempre uma caneta vermelha junto. Tanto faz o tipo de caneta. Mas eu sempre gosto de usar caneta tradicional, a pena. Né? Essa aqui é uma caneta pena, que eu gosto dela pra caramba. Nudler Zinc. Pessoal, ela é de alguma região lá do leste europeu. Não sei da onde. Eu tenho ela há muitos anos atrás. Eu coloco tinta aqui dentro. A tinta vai aqui dentro da... Opa! Aqui, galera. Dentro desse reservatório aqui. A tinta... Eu uso a aquarela líquida. E funciona hiper bem. Até hoje, pelo menos, funcionou. Bem, o que eu quero mostrar pra vocês? Esses dias eu tava mostrando isso aqui. Que é a gótica primitiva, né? A gótica primitiva... Aqui eu tenho alguns exercícios de... De aula. Mas só pra mostrar pra vocês aqui... Que isso aqui nem passou pela análise, tá? Porque isso aqui são exercícios. E esses exercícios, eles têm alguns problemas de espaçamento interno, né? O espaçamento interno, a contraforma, por exemplo, desse D, tá muito grande em relação ao B, né? Olha o G. Tem dois formatos de G. Então, o que dá pra perceber também é que tem alguns formatos da gótica primitiva que foram repetidos em outras góticas posteriores. E a gótica primitiva, por exemplo, ela não tinha a figura daquele S curvo das romanas. Esse aqui é o S da gótica primitiva, galera. Isso aqui é o S. Esse é o F e esse é o S. Eu mostrei pra vocês nesse material aqui, ó. Isso aqui eu fiz... É a capa de um sketchbook aqui. Esse aqui... Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a posição. Aí. Esse aqui... Tá em gótica textura, século XIII, né? Esse aqui, gótica primitiva, século XI e XII. Estão vendo, ó? As diferenças? E parece muito que se eu tivesse uma carolinja aqui em cima, ela iria ficar bem primitiva e ia ser uma mistura da carolinja com a gótica textura, tá? Eu ainda não tenho curso de carolinja, tá? Mas eu vou logo, logo fazer e vocês vão perceber que a carolinja, ela é muito parecida com a gótica... Com a gótica. Com a fundamental do Edward Joston, tá? Joston. Eu nunca sei pronunciar o nome do cara, né? Isso que... Eu sou o cara que tem sobrenome em inglês e não sabe falar inglês direito. Bem, a gótica primitiva, ela era feita com larguras de perna. De duas a quatro larguras de perna. Falei errado. De quatro a seis larguras de perna. Então, tudo depende de onde que ela foi encontrada como modelo, tá? Eu tenho aqui esse livro que eu indico para a galera, que é esse aqui, Caligrafia Medieval, do Marc Drogant, que eu uso como base. É um dos que eu uso como base, tá? Porque eu tenho inúmeros livros que eu uso como base. Uso esse aqui também como base. Manual de Caligrafia Italiana. Esse aqui é sensacional. O problema é assim, como é que se compra esses livros? Pô, esses livros o ideal é que você viaje na tua próxima viagem à Europa. Pô, porque se comprar pela internet, galera, você vai pagar uma fortuna. Assim, é muito caro. A gente está numa época que... Esse aqui é o basicão, né? Esse aqui é o do David Ares. Esse aqui, eu acho que até tem a gótica primitiva. Tem a gótica primitiva. Até vou mostrar para vocês aqui. Página 49. Ó. A gótica primitiva aqui deles é um pouquinho diferente da minha, tá? Então, como eu falei. Por quê? Porque depende dos documentos analisados, né? Ó, esse aqui é do século XII, escrito na França. Então, tem um estilo. Daí a Bíblia de Winchester, né? Foi escrito na Grã-Bretanha, século XII. Então, é gótica primitiva, gótica primitiva, inglesa, gótica primitiva. Ah, dá para dar zoom? Vou tentar aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue ver. Essa aqui é uma gótica primitiva. É. Putz, é muito difícil de ver. Mas para quem já estudou a Carolinja, começa a perceber que tem uma proximidade de traços, tá? Uma proximidade, não. Uma semelhança. Tá? Então, trabalhar com escritas é... Ó, aqui está a letra fundamental do Joston. A fundamental está aqui e a Carolinja está aqui. O que muda? Olha só, a letra fundamental tem esse A. Feio. Feio. A fundamental eu acho muito legal, mas ela tem umas letras que eu não gosto. Prefiro a gótica primitiva, que é muito parecida com a fundamental, se vocês forem ver, né? Mas olha só, a gótica primitiva tem esse O, que é um O angular. Eu acho muito legal, né? Assim, todas são bonitas, óbvio. Pô, o Eduardo Joston foi o cara que trouxe de novo esses estudos, né? Então, a gente não pode esquecer dele. Porque ele foi o cara que recuperou todas as informações, né? Olha só, é do século X. Ele pegou do Saltério de Ramsey. É, 1966, tá? E é hoje conhecida como Minúscula Carolinja inglesa. Ah, não, o Saltério, né? Minúscula Carolinja inglesa, que vem da Minúscula Carolinja francesa, que vem da gótica primitiva francesa. É uma mistura dessas duas, na verdade, a do Joston. Bem, galera, e que outros livros que eu indico, né? Tem esse aqui que é muito bom também. Esse aqui, houve um acidente e ele... Um aluno antigo derrubou Nanquim no meu livro. E aqui tem várias letras, ó. Romana, rústica, a maiúscula quadrada, uncial, insular e semi-insular, utilizadas na Inglaterra, na Irlanda. As Versailles, que são as maiúsculas imperiais, da Carolinja, outro tipo de Carolinja. As góticas, daí as humanistas, humanista itálica. E daí vem as de Pena Fina, Copperplate, Spenserian, Palmer. E as escritas contemporâneas. Então, o interessante é que a escrita do Joston está aqui, ó, na Carolinja. E a gente tem as humanistas, que são lindas também, né? Humanistas. Mais fácil humanista ou Carolinja? Ou fundamental? Eu acho a humanista até mais fácil de fazer, tá? Mas é uma coisa que vocês têm que treinar. Tem que treinar bastante. Esse livro aqui é interessante porque ele tem muito treino. Ele explica como que você faz a prática. Olha aqui as cartulares. Aqui a coluna de Trajano. Com as bases das maiúsculas. Daí tem toda a questão sobre espaçamento. Aqui o Saltério de Ramsey, que foi da onde o Edward Joston tirou a... 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 a fundamental. E por que eu estou falando tanto da fundamental? porque justamente a gótica primitiva, que é a primeira gótica, ela tem muita semelhança com a fundamental, tá? A fundamental, se vocês forem... se vocês olharem bem, essa aqui é do século X. A gótica primitiva é do século XI. Então, tem vários traços dessa... dessa aqui, da... da carolinja, tá? Do Saltério de Ramsey, porque é uma carolinja do século X, que foi utilizado na... na gótica primitiva posterior. inclusive o uso do S, tá? O S aqui também não tem aquele S padrão. Aí o Joston, o que ele fez? Ele colocou o S padrão para trazer essa escrita para o nosso uso atual. Tá? Então... então isso também ajuda muito, né? Alguém que estuda e que traz, por exemplo, o S... Ó, essa aqui é a fundamental, tá? A fundamental está aqui e o S. E a fundamental aqui, eles nem apresentam outro tipo de S, que eu acho que podia apresentar. Podia apresentar tranquilamente. Então, o que eu fiz aqui, né? Cadê o meu... a minha capa? A minha capa... Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Ah, o E... O E é um pouquinho diferente. É que essa aqui eu fiz com... com cinco larguras de pena. Porque a primitiva era de quatro a seis larguras de pena. A fundamental tem quatro larguras de pena, né? Essa aqui está com cinco. Então, o E... parecido. O S não tem. O R... É. É, essa aqui é bem mais quadrada, né? Ela tem muito mais a ver com a gótica. tanto que é a gótica primitiva. Ela já tem os terminais inferiores. Enfim. Vamos lá? Continuando aqui. E, na verdade, hoje, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Alguns exemplos históricos. Então, primeiramente, gótica primitiva, que é essa aqui. Olhem só que interessante que é isso aqui. E para que a gente tem que conhecer tantos estilos de gótica? Bem, se você quer usar uma letra que foi desenvolvida na Baixa Idade Média, que é o período do século X ao século XV, que é justamente chamado como período das góticas, a gente tem que conhecer quais são essas góticas. Porque, senão, a gente fica preso na gótica textura ou preso na gótica fractura. E que não é o único exemplo das góticas. Tudo bem que a gótica textura foi a mais utilizada, a mais aplicada, a mais reproduzida, a mais ensinada. Daí, o que acontece? O professor aqui vai fazer alguma coisa, faz na gótica textura, faz na gótica textura. Porque acaba sendo o modelo de base, né? O modelo de base. isso aqui é gótica textura, tá? E tem algumas letras, óbvio, assim como o Edward Joston pegou uma letra carolinja e adaptou, eu também faço isso. Eu pego letras góticas e adapto pra minha escrita, né? Adapto pra minha escrita. Aqui é uma gótica também, só que aqui é uma gótica com uma alta largura de pena. Olha só que bonita que fica, né? Fica super escura. Estão vendo? Então, assim, eu posso pegar vários estilos de gótica e fazer isso aqui. Eu torno ela uma black letter. A black letter, por que o pessoal chama de black letter? Porque ela tem um alto grau de repetição entre as hastes e o espaço branco. A entreletra e a contraforma, elas são exatamente ritmadas com as hastes, tá? E isso dá a característica de black letter. Black letter é um peso, é um nome posterior, a galera chama de black letter, mas isso é um termo posterior. Acho que o black letter veio a partir do século XVIII, esse termo, pras góticas inglesas. As góticas inglesas eram chamadas também de black letter e depois começaram a fazer outras letras pesadas, sem serifa, chamadas de black letters também. Mas daí é por extensão, né? É parecido e tal. Vocês podem ver que a gótica primitiva tem esses terminais aqui embaixo, o U tem um terminalzinho, o F, o S, o M, opa, o M aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor, olha só, o M, né? Pô, essa aqui está sem análise, mas enfim, W, estou vendo, né, que tem essas serifas ou espora ou cristas, né? As cristas da gótica primitiva são bem triangulares, tá? Depois a gente vai ter umas cristas, por exemplo, da gótica textura, que é uma crista em curva, tá? As cristas da gótica primitiva elas são triangulares, tá? Triangular. São características aí que são interessantes de ver. Outra coisa interessante é que o Y levava acento e o I não levava acento, não tinha pingo no I, mas tinha pingo no Y. Tá? Esse é o Y com pingo. Então essa aqui é a gótica primitiva, gótica primitiva, século XI e XII, né? E aí depois da gótica primitiva o que a gente tem? Bem, depois da gótica primitiva eu tenho a gótica textura, tá? Gótica textura. Isso aqui é gótica textura. Essa minha gótica textura, toda ela está com crista, mas todas as góticas texturas levavam crista? Não. Nem todas. aqui eu estava fazendo uma brincadeira aqui ontem. Escrevendo com gótica textura um pouquinho. Só que essa é uma gótica textura, super geometrizada, estão vendo? Aqui é uma brincadeira, não terminei de pintar ainda o fundo. Bem aleatória, tá? Eu quis fazer no formato como se fosse aqui uma asa, aqui outra asa, aqui o... Mas enfim, isso aqui é bem abstrato mesmo, tá? Mas olhem só os tipos de letra. Não tem nem um tipo de de espora ou de crista. São absolutamente retas. E aí, por que eu digo que essa aqui é a melhor letra para começar nas escritas? Galera, porque essa letra aqui ela não traz nenhuma referência à nossa escrita atual manuscrita. A nossa escrita que foi se tornando cheia de erros, né? A gente foi... A gente modifica a nossa escrita manual e vai tornando ela mais rápida a partir do momento que você aprende lá na tua infância. E aí, o que acontece? Quando chega na atualidade, você com 18, 20, 30, 40 anos, você já teve muitos anos de vício no tipo de escrita. E aí, quando eu vou mostrar para vocês uma letra que tenha características similares à tua escrita manual, você tende a trazer os vícios dessa escrita para a tua escrita manual. E aí, por que eu começo com a gótica? Porque eu descobri que quando a galera começa com a gótica textura, aquela ali, sem detalhes nenhum, eles conseguem um avanço muito mais rápido do que se eles começam, por exemplo, com a humanista. é fato, galera. Ou se começa com um cial, que é cheio de curvas, que é uma romana, né? Eu nem vou mostrar um cial porque hoje eu só ia mostrar aqui as góticas. Então, aqui é um exemplo de gótica. O que a gente percebe também, que é essa gótica textura quadrada. Ah, para quem quer saber, essa aqui foi feita com um extrato de Nogueira. O extrato de Nogueira, ele me dá essas nuances aqui de cor que eu acho fantásticas, né? Adoro isso aqui. E porque eu consigo enxergar aonde que a tinta fica presa, né? Onde é que a tinta fica... Pô, peraí que eu tô aqui, galera. Onde é que a tinta para, né? Onde é que ela se deposita, a sequência de traços e tal. E aqui os tipos de Z, ó. Esses são os dois tipos de Z clássicos. E aqui é um Z, um outro tipo de Z, que ele tem o primeiro traço e o segundo traço. E depois, a barra central. Tá? Então é barra, traço diagonal, barra. E uma barra central no ângulo mais fino. Essa aqui é bem característica das góticas texturas, tá? Todas as barras centrais são a um ângulo menor. Se eu tô trabalhando sempre com 45 graus, 40 graus, quando chega nas barras, por exemplo, barra do T, do F, né? Barra do F, barra do T, barra do Z, barra do X, são todas as letras que tem barra. As letras que tem barra, a barra tá a 30 graus. Inclusive, pra dar um equilíbrio pra letra. Né? Um equilíbrio, por quê? Porque elas são verticalizadas. E se eu fizer uma barra grossa, eu tiro essa característica de verticalização da letra, pô, e daí acaba com a minha letra, né? Acaba com a ideia de textura. Aqui tem uns exemplos um pouquinho mais quadrados e uns exemplos com terminais diferentes. Eu vou misturar tudo aqui daqui a pouco, vai dar um trabalho enorme depois classificar de novo. Aqui são as ligaturas, né? B e O. O e R. Olha um G gótico textura derivado de uma gótica primitiva. Peraí, galera, que vocês não estão vendo aqui. Não, é esse aqui mesmo. Esse aqui, tá? Esse é um G derivado da gótica primitiva. Vou mostrar lá o G da gótica primitiva pra vocês, ó. G da gótica primitiva, G da gótica textura. século XI, XII, século XIII, XIV. Tá? Olha esse traço aqui, ó. Então, por que que é importante a gente conhecer a história e a sequência? Pra entender como que as letras se modificam ao longo do tempo. Se você não entende isso, você não sabe no que se basear. Pô, eu vou me basear no que, então, né? se eu não sei qual que veio antes e qual que veio depois. Pergunta pro mestrão aqui. Mestrão. Pergunta pro Smite aqui que eu vou... É... Outra coisa, né? Os tipos de K. O K. Daí o K com perna longa, né? Aí tem outro tipo de K que eu já vou mostrar aqui pra vocês que eu acho lindíssimo. Que não tá aqui. Cadê meu outro tipo de K? Que a parte... O K, ele tá só na parte superior. É como se fosse um T com uma parte superior aqui. Que é um outro tipo de K. Lindíssimo. Ah, deixa eu olhar aqui e ver se eu encontro o outro tipo de K. Deve tá aqui. Eu falei que hoje eu ia fazer prática. Nem vou fazer prática. Vou só ficar mostrando. Porque se eu for fazer prática eu mostro menos... Menos coisas, tá? Então eu vou fazer prática acho que a partir da semana que vem. que eu faço tipo prática da gótica primitiva. Prática da gótica textura. Prática da lítera bastarda. E assim vai. Ah, tem esse outro tipo de A também, né? Tem um A que tem um quadradinho em cima. É um tipo de textura, tá? Eu não tenho aqui todos os modelos de gótica textura. Não tenho todos os modelos. Tenho só um modelo básico padrão que eu uso. Vamos ver aqui. Quero mostrar pra vocês. É. É. A Lítera bastarda... Ah, não é aqui. É aqui. A Lítera bastarda é uma escrita mais popular, mais doméstica, mais pro comércio. é uma escrita mais solta, mais fácil de se executar a uma maior velocidade do que a gótica textura. A gótica textura, então, era usada o quê? Em documentos, né? Em livros, livros tanto religiosos quanto de conhecimento geral, de filosofia, de matemática, de história geral, né? E a bastarda era uma letra mais popular. Então, a bastarda, ela apresenta bem mais curvas, tá? Essa aqui é a bastarda. Olha o A da bastarda. O A da bastarda é bem característico. A parte de cima do segundo andar dele é uma letra de dois andares, tá? Assim como várias outras aqui, o A é quase sempre de dois andares. A gótica textura pode ser de um andar só. Mas essa aqui é a gótica de dois... é uma letra de dois andares. E percebam que a haste, a segunda haste, ela é bem verticalizada, né? E a primeira é curva, verticalizada, quer dizer, é geometrizada e curva. E por que tem tantos modelos diferentes aí e não tem um modelo único de A para a gente seguir? Pessoal, porque isso aqui é caligrafia. Caligrafia não é que nem você... Ah, copie a fonte Bodone, a fonte futura, que é sempre igual e muda conforme o modelo, o peso da família, né? Você tem uma família de fontes e cada peso é padrão. Aqui, você tem caligrafia. Então, cada escriba fazia conforme o interesse dele. Uns faziam o mais gordinho, o A, outros faziam o A mais condensado. E daí, o que acontece é o seguinte, quando o cara faz o A mais condensado, todas as letras vão ser mais condensadas. se ele faz o A mais aberto, todas as letras vão ser mais abertas. Ó o Y com acento, tá? A gótica bastarda é século XIII, tá? Ela surgiu mais ou menos junto com a gótica textura. Século XIII, XIV, por aí. É chamada também de Lítera Bastarda. Aí tem a Schoabacher, que é uma outra irmã da gótica fractur. E a Schoabacher tem mais a ver com a Bastarda, com as Bastardas, que são as escritas cursivas, tá? Do que a Precisos ou a gótica textura, que são as letras formais usadas em documentos oficiais e tal. Muito legal, né? Então, vocês percebem que tem esses detalhes, né? Que são detalhes que parecem de letras cursivas. Por quê? Porque, assim, como essas letras eram escritas rápidas, eles, às vezes, nem tiravam o instrumento do papel e continuavam a próxima letra. Por exemplo, acabava o A aqui, já engatava o B. Acabava o B, já engatava o L. Entendeu? E daí, nisso, como era cursiva, acaba ficando com resquícios da letra anterior, né? A Bastarda, eu adoro isso aqui. Olha esse W da Bastarda, galera. Esse W da Bastarda, eu acho assim... E aí, os caras faziam um W e faziam um W com mais curvas para ficar mais... para embelezar o traço, né? Aqui daqui está de cabeça para baixo, tá? Que são as maiúsculas Bastardas. Mas aqui tem o D. Olha só que D bonito, né? O F, ele começa a ter o quê? Mais curvas. Aqui, a gente percebe que a letra formal, Gótica, ela é mais quadrada. e a letra informal ou as Bastardas, elas são mais cheias de curvas. Olha o S maiúsculo da Bastarda. O S maiúsculo da Bastarda é muito doido, né? Bastarda, a rotunda. Galera, a rotunda é um capítulo à parte. Eu ia falar da Fractura, mas vai a rotunda que estava na vez aqui. A rotunda é uma escrita que permaneceu em uso na Itália, não só na Itália, tá? Mas ela permaneceu em uso durante muito tempo, desde o século 9, 10. Ela é tipo uma... Ela foi desenvolvida mais ou menos junto com a Carolinja, só que a Carolinja ela foi desenvolvida a pedido do imperador Carlos Magno. Na região da Lombardia para cima fez parte do Império do Carlos Magno. Da região de Roma para baixo não fez parte do Império de Carlos Magno. E aí eles usavam qual? A gótica rotunda. Então, a influência das góticas foi muito mais forte em toda a região que fez parte do Império de Carlos Magno e, no caso, na Inglaterra e nas ilhas por conta da Carolinja Tardia que foi levada para lá por monge, por calígrafos dos mosteiros. Mas na Itália eles acabaram ficando com a Beneventana que é uma das letras lá italianas, né? E com a rotunda. E a rotunda, galera, tem vários tipos de rotunda. Então, aqui dá para mostrar para vocês bem o exemplo, tá? Essa rotunda aqui, olhem esse primeiro A aqui. Espera aí, galera, que eu vou... Esse primeiro A aqui da rotunda ele começa aqui mais ou menos a 30, é 30, 45 graus e termina no mesmo ângulo. Toda no mesmo ângulo. Agora, olhem esse A. Esse segundo A aqui. Ele começa a 30 e termina a zero. Começa a 30 e termina a zero. zero. Olha esse H aqui. Começa a 30 e termina a zero. Então, o que você tem que fazer com a pena? Você vem com ela curva e vai mudando o ângulo até chegar aqui embaixo. E aí, me digam, facinho de fazer, né? Olha só isso aqui. É lindo, né? Essas letras aqui. Tem duas formas de fazer isso. Ou você termina aumentando o ângulo ou você termina reto e fecha com a pontinha da pena para ter uma haste reta e uma em ângulo. Então, o que acontece? Ela começa a ser mais difícil de ser reproduzida. A gótica rotunda não é fácil, mas eu acho ela muito legal. Aqui tem um exemplo do F que eu mostro até a barra do F aqui. Ela vem em um ângulo de 30 graus e depois muda para 45. E quando ele muda para 45, ele fica mais grosso. Aqui também começo a 45 e mudo para zero. Então, se eu medir aqui a espessura do F, a parte inferior é mais larga do que a parte superior. Então, dá esse peso para a letra. Esse peso da rotunda é só da rotunda, tá? A gótica precisos também tem essas características, tá? Essa característica aqui. eu não ensino ainda a gótica precisos porque ela seria um aperfeiçoamento da própria textura, tá? Mas ainda talvez eu faça um curso de precisos. E aqui são vários outros exemplos, tá? Do S da rotunda, né? Alguns exemplos aqui do que tem que fazer para dar certo. O R ou DMR. Esse DMR era quando você tinha um O antes do R. Então, em vez de fazer um O e o R comum, você fazia o O e o DMR. Isso aqui é um DMR. Por exemplo, o D com E. Isso aqui era muito comum em todas as góticas, tá? As ligaturas. Ah, e aqui são as maiúsculas rotundas, tá? Maiúsculas rotundas, exercícios de maiúsculas rotundas. legal, né, galera? Putz, isso aqui é amor. Eu adoro isso aqui. E por último aqui que eu deixei para vocês, meu Deus, por último é meu café que deve estar frio já. Vocês não acreditam que ele está morno ainda. Deixa eu ver. Legal. Pessoal, se tiverem algum comentário, deixem na caixinha de perguntas aí porque eu não consigo ver. É, tem muita coisa para aprender, né? Pronto, tomei meu cafezinho. E a Fractur. Fractur, século 15, 16, tá? A Fractur, ela é uma letra essencialmente alemã, mas não exclusivamente, né? Mas e por que que, por exemplo, a Bíblia de Gutenberg que foi feita em 1455 não foi feita com a Fractur? 1455 não é século 15? Século 15 não estavam usando a Fractur? Fractur não é a letra da Alemanha? Por que que não usaram a Fractur, hein, galera? Para fazer a Bíblia de Gutenberg? Então, eu vou contar para vocês, porque se a Fractur começou no século 15, ela não era ainda uma letra oficial da Alemanha. E para o impressor, né, o cara está começando a reproduzir livros que antes eram feitos manualmente. Era tudo feito manualmente, aí de repente o cara começa a reproduzir livros por um meio mecanizado, né, pela imprensa. Se ele usa a Fractur, ele deixa que faz com que toda a produção dele seja vendida onde? Na Alemanha, onde estava sendo desenvolvida a própria letra Fractur, onde estava começando a ser usada, né, a letra Fractur. A letra Fractur, a gente tem que lembrar que é uma mistura da gótica textura, que foi muito usada na Alemanha e em toda a Europa. Opa, em toda a Europa? Exatamente. Então, qual a ideia do impressor de Bíblias? Vender num país só ou vender em vários países? Galera, vender em vários países. E aí ele vai, e mesmo que não fosse vender em vários países, pensa que você está lançando um livro com uma letra que vai ser semelhante às letras usadas nas atuais publicações, que na época as atuais publicações eram todas cópias, né, tudo feito por monge copista ou por calígrafos que eram contratados por o pessoal da aristocracia, etc., que tinham os seus escritórios lá, que eram onde se reproduziam os livros. Então, se o cara vai colocar no mercado um produto para ter venda, ele tem que pensar o quê? Qual é a escrita mais lida pelas pessoas aqui da nossa época? É a gótica textura. Então, vamos usar a gótica textura. Ah, mas ele não podia, então, pegar uma litera bastarda, que também era bastante usada? Pessoal, a litera bastarda era uma letra pop, letra popular letra do demo, do povo, é povo, demo é povo. E uma letra do povo, você não vai usar por um documento oficial falando a língua de Deus. Olha que louco isso, né? Então, a textura, na época, era a letra oficial para você representar as passagens religiosas, bíblicas, etc., né? Então, já que é uma bíblia, vai fazer em gótica textura, que é uma letra que tem peso, tem história, tem, tem, digamos, ela está, é uma letra abençoada para escrever um texto sagrado e não a fractura. Claro, eu tenho um livro, por exemplo, que era da minha tia, da minha avó, que ela trouxe da Alemanha quando ela era pequena, ela veio com uns 12, 14 anos para o Brasil, ela trouxe um livro escolar que tem passagens bíblicas e tal e é toda em fractura. Mas, pessoal, isso é início do século 20. Eu estou falando aqui de século 15, né? Século 15. Então, na época, a fractura não era ainda conhecida, não era a escrita oficial da Alemanha. Mas, enfim, e a fractura também tem vários tipos de fractura, né? Aqui dá para ver, olha só, eu tenho esse tipo de A fractura, opa, peraí, não dá para ver aqui, esse tipo de A aqui e tenho esse tipo de A. O, O. Isso aqui, O, O. O, O. A, A. Estão percebendo? Isso aqui tudo é fractura. Estão percebendo que várias letras minhas das góticas que eu faço são meio fractura. Para quem conhece o meu traço, vai falar assim, professor, o teu traço é mistura, fractura, mistura, textura. E é mesmo, tá? É mesmo, não posso negar. Chegamos aqui ao K, que eu queria mostrar para vocês os três modelos de K. Olha só, galera. K, K e K. Esse aqui é um tipo de F, fractura, muito bonito também, que ele tem uma, ele tem uma translação aqui na, na haste. Translação, o que que é? Quando eu pego a minha largura de pena e mudo o contraste, alterando a rotação da pena, tá? Eu rotaciono. Aqui, desculpa, não é por translação, é rotação. É um contraste por rotação, porque o contraste por translação é esse aqui. Onde está assim, ele está mais fino, onde está assim, está mais grosso, né? Isso é por translação. E quando eu faço assim, é por rotação. Então, esse F, eu começo ele no ângulo de 60 graus, baixo ele para 45 e termino num 60 de novo. Daí, ele fica com essa característica aqui, bonitona. Mas assim, algumas letras, né? Tipo L. Ah, o L, eu posso fazer uma coisa assim no L? Pode. Isso aqui é detalhe, né, galera? Esse tipo de detalhe dá para você fazer. J, né, o próprio H, ele pode ter essa perna longa ou pode acabar que nem, pode acabar seco também, né? É que nem o K, é que o K, ele tem uma curva, né? Ele tem uma diagonal. o G, né? Então, eu posso fazer vários estudos aqui. Ah, o próprio P também, eu acho interessante mostrar aqui. E já estou no final aqui da nossa prática, que não foi prática, né? Foi mostrar a técnica. É, aqui eu mostro como que você ocupa, né? como é que eu tenho um exemplo de letras totalmente organizadas em termos de traço, né? Traço escuro, traço claro, traço escuro, traço claro, traço escuro, traço claro, traço escuro, traço claro. Ritmo. Ritmo é importante nas letras góticas. Então, ela continua sendo gótica, a fractur, mesmo que tenha muita curva, porque ela mantém essa ideia do peso entre as letras escuras e as letras claras, tá? Ah, que bom, Lígia. Que bom que você curtiu. Aqui tem vários exemplos. Eu faço, às vezes, coisas erradas para corrigir. Aqui o ritmo, né? O ritmo das letras, os tipos de Z, tipos de Z, fracture. Então, aqui a gente começa a perceber, olha os Y, que as letras, elas não são totalmente presas à sua estrutura que a gente aprende, né, num curso. Não é só aquilo, né? Ela vai muito mais além. Deixa eu voltar aqui, pessoal, para conversar com vocês um pouquinho aqui. Aí, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a minha... Aqui. Ah, cadê a minha... e agora aqui com a galera no YouTube. YouTube, YouTube, cadê vocês? Aqui, pessoal. Pronto. Bacana. Estou vendo lá que tem a galera no Facebook, na Twitch e no YouTube. Massa. E aqui no Instagram. Galera, então, apesar de que eu falei que hoje eu ia fazer uma prática, como são cinco góticas, olha, deu quase uma hora, deu 50 minutos até agora, só para mostrar os estilos de gótica. E eu acho que já valeu a pena, porque daí eu posso abordar em outras lives cada uma delas, né? Posso fazer uma prática com a rotunda, uma prática com a fractura, uma prática com a bastarda. Não vou fazer prática com a carolíngia, por quê? Porque o meu foco de mostrar para vocês as escritas está dentro de blocos fechados, né? Por exemplo, eu tenho o bloco das romanas. Aí eu tenho o bloco... Ah, que legal, Lígia. Que bom. Aí eu tenho o bloco das góticas. Então, eu vou ainda montar, provavelmente até o final do ano, um outro bloco que vai das insulares irlandesas, que são descendentes das unciais romanas, tá? Então, ela vai das insulares até a carolíngia, que é o período da Alta Idade Média. E esse período da Alta Idade Média, eu não abordei ainda em curso. Então, claro, o que me interessa é sistematizar essas informações de caligrafia para eu poder oferecer para vocês um pacote de informações, né? Não adianta ficar pulando de uma letra para a outra. Salve, Malu, Wesley. Então, a minha ideia é ter pacotes de informação. E para que a gente precisa conhecer... Olha, eu com o microfone lá longe. E para que a gente precisa saber esses pacotes de informação, galera? Por que você precisa saber o pacote de informação e não individualmente cada letra? porque elas estão contextualizadas, né? Não adianta eu falar da gótica bastarda sem falar da gótica textura, sem falar da fractur, ou falar da fractur sem falar que ela teve origem na bastarda e na textura. Porque, senão, cada detalhe que você vai modificar na letra, você não sabe se esse detalhe está adequado, está historicamente contextualizado, e se não tiver, é uma opção tua, você escolhe. Agora, eu acho que como a gente busca se profissionalizar, todo mundo que busca estudar as escritas são aficionados, mesmo que você seja um amador, robista, o cara que faz as coisas para o hobby, você quer o quê? Se aprofundar no entendimento, e não só na técnica, na prática. Você quer se aprofundar no que é aquilo, para que serve, qual a origem, e se você vai modificar, você tem que saber que é uma modificação contemporânea, ou uma possibilidade que os próprios escribas lá, há mil anos atrás, já faziam. Olha, isso aqui é algo que já existia na época. Pô, que legal! Esse S aqui é um S contemporâneo, mas existiam escritas que tinham esse S com espinha, mas eu uso o S sem espinha, que é aquele S que parece um F, né? O S com espinha é o S curvo. Então, quanto mais a gente conhece sobre a origem, a contextualização, as ferramentas, mais você tem o quê? Domínio sobre a tua prática. E quanto mais domínio você tem, você acaba tendo mais liberdade. Galera, é estranho isso, né? Mas deixa eu explicar para vocês que é a última coisa que eu vou falar agora nessa live. A liberdade de escolha, ela passa pelo conhecimento das alternativas. Se você não conhece as alternativas, a tua liberdade está bem restrita, porque a liberdade é você ter várias opções e ter domínio sobre todas as opções. E aí você tem aqui liberdade. Imagina você fazer um lettering conhecendo um tipo de letra só. Aí você fala assim, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Aí você começa a escrever com a mesma letra sempre, porque é a única que você conhece. Quer dizer, a tua liberdade não serve para nada, né? A tua liberdade serve para você fazer as coisas aleatórias. Então, a liberdade em termos de escrita, né? Claro que pode ser passado aqui para outras áreas, mas eu estou falando em termos de escrita. Quanto mais você conhece sobre um determinado mundo específico, mais liberdade você tem para executar aquelas escolhas. Se eu vou usar uma rotunda, se eu vou usar uma fractura, uma bastarda, uma primitiva, eu tenho que ter um porquê que eu vou usar a primitiva e a fractura, né? Vou usar a rotunda. Aí alguém vai me falar assim, eu estou fazendo uma coisa que tem a ver com os italianos da Sardenha no século 14. Vou usar uma gótica textura. Eu vou falar assim, não, usa uma rotunda com maiúscula lombarda, né? Entendeu, galera? É algo muito refinado, eu sei, profundo, mas o que eu quero passar para todo mundo aqui? O conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, vocês nunca ouviram falar que o conhecimento liberta? Exatamente isso, galera. Quanto mais conhecimento você tem, mais possibilidade de escolha. E por isso que o conhecimento realmente liberta, liberta você para escolher. Caramba, eu vou usar esse por causa disso, disso, disso. E quando você está criando para alguém para um determinado uso específico, quando você tem as justificativas da tua escolha, você mostra profissionalismo. Profissionalismo é isso. Profissionalismo é você saber escrever, você saber escolher, você saber determinar o que o público vai se sensibilizar ou não com aquilo que você está fazendo. Então, eu não me importo de mostrar todos os livros que eu uso como base. Porque livro, galera, está disponível para todo mundo. Livro está para todo mundo. Eu estou mostrando para vocês aqui, trago todas as informações. É aquela história que mata cobra e mostra o pau, né? Matei e está aqui. Pô, totalmente antiético isso, cara. Tá? Cobra, eu adoro os animais, inclusive as cobras, as peçonhentas, tá? Eu acho que todos têm um papel no nosso ecossistema, né? Mas, enfim, eu acho que quando eu penso em ensinar, tanto esses conteúdos aqui, eu estou ensinando, né? Quando eu penso em ensinar, eu tenho que instrumentalizar vocês. Eu tenho que dar o quê? Condições de que você compreenda como que é importante o aperfeiçoamento. E aí, você vai assim, caramba, vou levar essa informação adiante. E é isso que me deixa tranquilo, me deixa feliz. quer dizer que eu estou colocando pessoas pensantes a respeito da escrita. Eu quero que você pense, né? Reflita a respeito da tua prática. Quanto mais você pensar, mais se aprofundar, mais você vai ter conhecimento para fazer escolha. Mais você vai ter liberdade. A liberdade vem do conhecimento. Tá? Galera, por hoje é só. O conhecimento liberta. Olha só, né? Que eu cheguei. Pessoal, não tá no script, tá fora do script. Legal, Ligia. Que bom. Gostou? Essa foi legal, hein? O conhecimento liberta a partir de uma síntese de todo esse nosso bate-papo de hoje pela manhã aqui. Toda essa síntese resolveu, resolveu não, desembocou, chegou ao ápice de dizer que quanto mais conhecimento você tem a respeito de uma área, mais você tem liberdade de escolher sobre aquele contexto que você se tornou um especialista, né? Você vai se tornando um especialista na tua área. Pessoal, obrigado pela participação de todo mundo aí. Ligia, valeu. Lucas, galera, hoje à tarde eu tenho live com bola. Essa semana, galera, eu tô assim entupido de coisa pra fazer. Como semana que vem é feriado, eu tô tranquilo, né? Tô tranquilo porque eu tô lançando um monte de coisa, um monte de informação no ar aí. Semana que vem é feriado e eu descanso. Que nada, vai ter live semana que vem. Segunda, terça, quarta. Deixa eu contar pra vocês. Vou retomar os podcasts, galera. Vai ter podcast, vai ser massa, vai ter... Eu comecei a fazer um estudo de podcast no começo do ano, daí tava tudo perdido. salve, bola. Eu vou deixar gravado, Lígia. Ó, bola, acabei de avisar aqui, acabei de... Tô terminando a live e a última informação aqui da live é sobre o Chá das Quatro, hoje às quatro. Pra quem não puder assistir Chá das Quatro, assiste que vai tá gravado, tanto no Instagram quanto no YouTube, Facebook, a gente vai deixar tudo gravado, tá bom? YouTube não vai ser ao vivo, vai tá só à noite disponível, tá? Ao vivo, o Chá das Quatro é aqui no Instagram. Valeu, galera? Pô, nem vi, Tuca, porque eu tava... Eu tava longe, cara. Sacanagem. Pior que eu nem consigo. O bola é fera, então, galera, fiquem aí perto da gente. Tuca! Ó, olha, cara, agora que eu tô vendo que tem muita coisa que a galera falou aqui e eu nem li. Pode usar a textura quadrada para corpo do texto? Pode, sem dúvida alguma, Tuca, essa resposta eu vou te dar aqui. Pode sim. E vai ficar gravado, tá? É meio sépia o extrato de Nogueira, tá? É. Galera, quando eu tô falando com a câmera mostrando o que eu tô mostrando, o que eu tô fazendo, eu não consigo ler os comentários, tá? Só alguns. Legal? Galera, valeu. Vai, vai. Ah, sério, bola? Pô, não vi, cara. O problema é o seguinte, como eu tava, acabei de falar, né, com a câmera virada pra minha mesa, eu não tava nem prestando atenção na galera que tava comentando aqui. Galera, abraço, até então a live Chá das 4, pra quem não tiver Chá das 4 aqui no Instagram, o vivo, assiste depois a reprodução, que vai tá no Instagram, e vai tá no Facebook, e no YouTube, e vou tentar colocar na Twitch, acho que dá também. Valeu, galera. Até depois, até depois, pessoal. Abraço pra todo mundo aí. Valeu. Valeu, galera. Tchau,